And the beautiful tonight E agora voltou de novo E eu não gostei disso Porque pra quem conhece meu canal Sabe que a única arma de mercado negro Que eu tinha era a Cookie Royale Dragon E cara, era a única arma Que eu ainda tinha gosto de ter E tu tá de VIP E mano, era a única arma Que eu ainda dizia que minha conta tinha um valorzinho Porque tinha ela lá, tá ligado Então ela ainda era meio que rara a conta Mas depois que ela voltou, agora todo mundo vai pegar Então mano, não vai ter mais graça Minha conta é bugada mesmo A galera sabe, eu não rodo mais o mercado negro Porque mano, eu desisto daquele bagulho Minha conta é bugada e pá e pum Mas enfim E mano, tamo trazendo aqui com ela Vamos jogar no mapa grécia aqui Doze minutinhos aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer E tô com o Slow, se apresentar Slow E aí, bora agora Ele já tinha se apresentado, vocês já tinham ouvido que ele tava aí Mas beleza, eu tomara que entre gente Porque é um saco o cara ficar jogando Só com pouca gente na sala Beleza, pega um moleque ali Já tem um moleque aqui, é? Ah, um moleque pega Outra coisa, véi Que eu fico puto É respawn, mano Eu sei que tem que existir essa bagaça Mas, véi É só comigo É incrível, mano É incrível Cadê o moleque que tava atirando aqui? Tem um... Eu tô ouvindo de tudo nada Sério mesmo Toma aí, parceiro Muito obrigado pelo que eu voltei sempre Ah, mentira, mano Faz isso não comigo, não, véi Não... Aí, eu gosto quando eu pego... Aí, travou o PC aqui Pra camulancho O PC travou e tava atirando aqui do nada Na doida Toma aí, parceiro Muito obrigado pelo que eu voltei sempre Oi, cara da doida Muito obrigado Não, 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 mano De 51, véi Faz isso não, mano Toma aí, toma aí, parceiro Muito obrigado pelo que eu voltei sempre A sala tá lotando Beleza Valeu, parceirinha Peraí Puxa... Puxa... Não, só tem uma bala Se eu desce um 5 também Beleza Toma M4 Mano, peguei a pretinha ali Pra dar uma relembrada Nos tempos das antigas, né Que eu jogava com M4A1 Normal... Mentira, véi Para, Phoenix BR, mano O nick do cara é Phoenix BR Ué, ué Né Vai, dá a cara ali Que eu sei que tem leca ali Eu tenho uma raiva quando os caras... Os caras... Tipo, os caras dá a cara, tá ligado Só uma vez e depois sai, mano E não volta mais não Eu fico puto, mano Fico puto, véi Tô na conta mod review aqui Vamos jogar... Olha, toma um varadinho Toma um varadinho Esse não foi tão cabuloso, não Mas eu vou tentar uns varados Dar uns varados meio bonitos Eu tô esperando o leca entrar pra... Dentro das caixas, pô Tá ligado? Fazer o serviço Não dei, não dei, véi Não matei Mentira, mano Eu tiro 46 de um moleque Tá certo, parceirinho E, véi Esse respawn é chato, meu Deus O respawn desse mapa aqui é imoral Sério mesmo Eita, que tiro Eu tomei um tiro Agora que o PC travou, mano Eu tentei dar varado Mas foi feio ali Ó, ó Outra coisa que eu fico puto Ó o respawn, mano Ainda bem que eu matei o moleque Pega essa... Olha a arma que tá aqui 9A A moleca nasce de respawn Nem ania todo nada Eu tenho que pegar ali a 9A E, rapaziada, mano Deixa eu avisar um negócio aqui Eu já fiz a gameplay com essa arma, mano Eu vou tá colocando... No final dessa gameplay Eu vou deixar um quadradinho Tá ligado? É, quando você bater de frente E matar do coronavírus Você fala comigo, viu? Aff Mas, enfim, mano É... Eu já fiz a gameplay da M4A1 Royal Essa M4 aí Então se tu quiser dar uma conferida, mano Eu vou... No final dessa gameplay Eu vou deixar aquele quadradinho Que tem no final Toda vez eu deixo, tá ligado? Mano, é só tu ir lá Conferir E clica lá e ver, mano A gameplay, tá ligado? Porque... Porque... Porque a gameplay Isso aqui é no reload Eu não tô dando reload aqui Lá na gameplay Eu tava podendo dar reload E, beleza Tá, tá mais ou menos Não tô gostando, não Porque, cara Sei lá Os respawns tá chato Eu não tô conseguindo matar muita gente Mentira, mano Olha lá, velho Os caras parecem que... Olha lá Olha onde o cara tava Meu irmão Eu fico puto De imagem que um negócio desse, mano Olha lá, mano Os caras não me esquecem, não Me esquece, mano Me esquece, velho Eu tava tirando em outro leque ali, ó Vem Vem Tome doce Oxe, os caras parece que miram em mim, mano Parece que sabem que eu tô gravando Que na realidade um bocado de gente sabe Que eu tô na conta modo review Toma aí Toma aí, parceiro Toma Deixa eu pegar essa arma aqui Peguei a mesma aí Sem reload Peguei a mesma sem reload Sem bala, mano Não Um respawn, não Que saco, mano Toma Pula Eu pensei que eu não ia matar, mano Já puxa Já puxa a mouse Beleza Pegamos na mouse Já foi lucro Agora na Kukri Não, mano Eu ia fechar na Kukri, velho Na Kukri, tá ligado Não Falei outra coisa Bonito Não, mano Eu não tirei nada de HP Para Tem hora que eu fico indignado com esse crossfire, mano Irmão Tá certo Tá certo Eu nem atirei você Morra aí, ó Se lasca aí, ó Toma aí, ó Toma aí, ó Toma aí Patim, toma Cadê? Tem um moleque ali, é? Toma aí Já puxa a mouse Já vamos na violência Passando os moleques Toma Já pega a Kukri Calma aí Já não tem ninguém ali Tem um moleque ali Já tem um moleque aqui Era não, era arma Eu enrolei, velho Eu pensei que era O cara aí, na verdade, era arma Aí o cara tá de M4 Ai, meu Deus Pinei tudo Agora lasca, velho Agora eu só tenho uma faca O que é que eu posso fazer? Nada Nada não Nada não, moleque Não vem dizer que eu não vou fazer nada com a faca, não Porque... Não, não, não dei reload Olha lá, tá 19 balas Não dei É mito Mano, para Caraca Não, é bom que vocês viram É bom que vocês viram Para não dizer que eu tô chorando Alá, mano, alá Não faz isso comigo não, velho Toma aí, né Abenço do que você nunca mais esquecer Era, tu era slow Era Ah, o cara vem de respawn Mano, o cara vem de respawn Aí, pelo menos eu matei ele Cadê respawn? Aí morreu pra mim, mano Olha o respawn Entrei no meio da trocação Ninguém me matou Eita pila Eu no BHOP Eu pulando Eu pulando O moleque me matou É mito Alá, o moleque tá É a mesma coisa comigo Reclama não Eu não vou nem Eu não vou reclamar mesmo, não Porque o moleque ali Os caras camperam, meu irmão Para matar É imoral O cara camperar em cada um Pô, se slow Pelo amor de Deus, homem Esse aí tá só a merda Peraí, deixa eu tentar Não sei como é que os caras camperem Cada um possui não, mano Toma aí, ó Obrigado pelo que Volte sempre, parceirinho Aí aparecem dois caras, ó Dois caras Aí o cara que tá atrás Não mata o cara não Ele deixa eu me matar E depois é que ele mata Porque tu não matou logo Papango Embaça não, moleque Quarenta e seis, mano Toma Toma esse HS aí Pra nunca mais esquecer Olha lá, mano Toma Ah, o cara gosta, mano Faz isso não, parceiro Toma Toma Não, aí Puta merda Respaw não, mano Eu fui tentar dar um varado aqui Foi bem feio, tá ligado Feio de novo Calma Pega a K A coronhada passou direto Tome, Lee Tome Eu peguei a K, moleque A K cantou Tome Ah, mano Aí o cara nasce de respaw ali Mas beleza Estamos chegando perto do CQ Vamos receber ela bem Bem na conta, né Apesar da conta não ser minha Mas é meio que um jeito De receber bem De fazer um bagulho bonito Já fez 100 Calma Falta só 15 Vai dizer Aqui tá lagado Realmente, velho Lagar no kill Essa foi Sai de um respaw, mano Ó Eu varei a caixa Não Realmente Valeu, moleque Valeu Moleque é meio Dá pra vocês BGL Eu tô pinando Só o P É porque ultimamente Eu tô sem jogado também Aí fica osso Moleque agora Puxou a cabeça Esse moleque também tem tudo Tem M4-1 Royal Tem kit ártico Cala lá Os caras de respaw Na lava Faz isso não, mano Morra não Morra não, filho Camuleste, Tome É sério, pô Tô dando tiro demais Nos caras, velho Era tu, era? Olha lá Olha lá De novo Olha lá, mano Meu Deus Os caras não vinham nem Donde veio Esse cara me matou Toma aí Toma aí Na bênção do que você nunca mais esqueceu Olha lá Meu Deus Cara, como eu sou azarado Eu sou muito azarado Chega sem moral, velho Tô falando o que? Mano, esse cara já duas vezes Que me pega de respaw Tô pegando uma Toma Toma, toma Toma, meu irmão Não, mano Mano Eita, blindado Os caras embaçam Olha lá, mano Os caras embaçam Parece que os caras só sabem me matar Olha lá Olha lá, mano Olha o respaw, velho Tô dizendo o que é tu, mano Aí eu nasço cara de respaw No bando Para Tô pegando um ar Sério mesmo, rapaz Eu tô pegando um ar Tome Tome na bênção Porque você nunca mais esqueceu Aí o cara O cara tem que se controlar Sério mesmo Cada um possível O cara tem que manter a calma Tem que manter a calma Um kill, um kill, um kill Vou ficar parado aqui Não, dá porque dá pra pegar Dá, pô Tô dizendo em relação aos Ao respaw Ao respaw Porque isso é muito chato, velho Calma Não dá reload Não dá reload Vai em cima Eu botei o tiro aí Do modo rajada, mano Que merda que eu fiz Do treino de modo rajada A mouse Toma Na bênção do que você nunca mais esquecer Que aqui eu não tô pra brincadeira não, moleque Tá certo 92, mano M4 O ruim dela é isso, mano E, galera E, mano Toma aí Calma aí Calma aí Eu já vou começar aqui A se despedir Que o bagulho tá chegando no final E, mano Ó O bagulho tá chegando no final Aí a gameplay tá chegando no final Gameplay não, né Esse episódio no reload Se tu gostou Deixa aquele joinha maroto Que é pra nos ajudar Aí tu tá ligado que deixa Dá aquela moral aí pro canal Deixa o teu like Teu favorito É nóis, mano Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição Isso é muito importante também Porque lá tu fica por dentro das coisas do canal E, mano Tamo junto E o cara aí vai pegar isso Não Vai não, moleque Toma aí na bênção do que você nunca mais esquecer E é nóis Me segue no Twitter Curta minha página no Facebook Eu vou deixar a gameplay dela aí no final Se tu quiser ver também É só Só dar uma conferida lá Beleza E é nóis, mano Pera aí Uma break, bolsinha Tão me quicando Tão me quicando, mano Caraca É o Lu Tomazi Print Tira print aí Depois ele vai ser Ele vai levar um banzinho E é nóis, mano Muito obrigado Vai acabar aí Faz meia hora que eu digo que vai acabar Toma aí Tchau Calma aí Calma aí Pera do meu canal Fui Fui